Bom, voltamos agora, definitivamente. Vamos continuar aqui. Hum... Hum... Oh, eu me senti terrible. Como eu até voltei aqui? Alguém me levou? É ruim de vida, eu faço... Usa o bálsamo de giliarde. Posso pular aqui? No. Isso e por aqui? Também no. Oh! Pé de cabra. Hum... Hum... Um bálsamo de giliarde. Não pode ir. Eu pensei que o jardim da rua era uma doença de lunáticos. Aparentemente, ele só tem suas regiões. Mas tem que saber a gente, camaradas. Durma na sua cama. Você pode comer qualquer fruta aqui contrai, exceto da macieira. Se... Se... Nós lembramos. Não precisa ficar falando o tempo todo. Presente... Presente sozinho já é assim. Entendi. Não precisa ficar de cara... olha só. Entendendo. Entendendo. Tá. Entendendo. Tá. Entendendo. É... Oh, meu Deus. Vamos tentar não ser mortos, não é? Deixa ele entrar assim. Ué! O maluco sumido aqui. Olá? Tem alguém lá? Você é um turista? Você vestiu como um. F***. Slamminha, não é? Deve ser agradável ter um clóset. Aqui! Aqui! Você quer ir atrás? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Obrigado. Você é novo aqui, não é? Da parada? Sim. Bem, eu... Como você pode dizer? Ah, sim. Eu vou dizer que eu vou sobreviver os próximos cinco minutos, e, em retorno, você vai me dar suas roupas. Isso. Isso. Vem lá! 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 Eu quero uma roupa rasgada. Que loucura! Um estudo com uma pessoa decente bem. Irrita pessoas que não são de bem. Vistas para não estar com vontade de distrito de pompa. Hummm... Sim, distrito de pares. Que loucura esse jogo, mano. Um incomodo, outro incomodo. Eu não acho que o meu estudo é mais decente. Eu poderia usar em torno do distrito de jardim, mas as pessoas propostas vão me guardar por um estudo. Não, não. Mas, pera aí, minha missão é essa? Não, tem que devolver a charla do maluco aqui, velho. Hummm... O poder efetivo deve derrotar um mandato da massa. Se eu explorar mais umas coisas aqui. Eu acho que ele é apenas um outro roteiro do maluco como nós. O contorno branco representa, atenção... Qual é o elemento? As PNJ? O contorno vermelho representa um suspeito completamente. Quando ele estiver cheio de PNJ, vocês se tornaram um hostismo. Ah, a vida do PNJ mostra... Bem-vindo ao distrito de jardim. Estas duas vão passar, eu acho. Eu acho que... Gedi, Gidduf. Sente. É impossível. Pelo menos nós temos nossas lembranças. Certo. Eu vi uma árvore se derrotando na minha mão. Certo. Eu menti para você hoje, às 4h15. Certo. Isso não é bom, Percy. Você é burro de mentir. Eu era uma boa luta hoje. Certo. 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 Eu amo você, Arthur. Certo. 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 Eu tenho essa corda de chave e eu posso apelar a porta com a cilha de poder. Eu acho que estou pronto para cruzar a brecha. Certo. 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 Eu acho que se há algo de valor em esta casa, ele deveria estar aqui. Vai ajudar? Neço. Usar bancaria de trabalho. Oxi. Pegar. Pedra. Levando muitas. Ah... Minha é a sala, mas... Oh, mas aquele grande, nós não mencionamos, não é? Cadê o livro que eu peguei? É aqui? Não. Vamos fugir. Ilha da carroça. Se você entrar em uma área que não é para entrar, vocês ficaram irritados... Ih, rapaz. Tá bom, foi mal. Você está aqui. Eu não sei o que está aqui. Pelo menos há flores aqui. Estou onde eu posso te ver. Ninguém gosta de um burro. Qual é? . . Preciso de uma pilha, né? Mano. Isso é uma pilha velho. Ih, já tinha pilha. Eu nunca vi uma dessas em um tempo. Oh, meu Deus. Loucura! Loucura! Ah, nem percebi aquele negócio ali. Só um enfeite, não é? Ah, nem percebi aquele negócio ali. Nós não queriam que os Alemães se tornei, não é? Nós tínhamos muito medo. Ou talvez tínhamos muito cansado. Então, nós pegamos eles. Para encarar os outros. Ou talvez tínhamos que os Alemães tomassem os filhos por força em vez de levar eles para a estaciona e cantar London Bridge, se as coisas fossem diferentes agora. Eu espero que isso seja a pior coisa que eu lembro. Eu sei que o cara está indo para a estaciona de trem. Se você não sabe que as pessoas estão bravas com você... Eu quero ver o que é que ele está lá. Pelo menos eu posso chegar nos trechos de trem e sair da cidade. Agora eu só preciso encontrar a estaciona de trem. Que loucura! Que loucura! Olha, tem isso! Quero ser capaz de ver-la de uma distância. Encontre a escotilha na ilha do Inguia Olha ali, vai O maluco aqui, ó O que você está pegando? Eu melhor não encontrar você em entrar em minhas coisas Quero te dar uma porra, você quer que eu te fico ignorante Fica com ninguém aqui Um animal aqui Derrubar O maluco sumiu, mano Desapareceu, velho Quando o Enquanto Henry volta? Eu não sei Mas nós nos derrubamos Nós nos derrubamos, olha, o cara não fala sobre isso Talvez eles derrubam ele Eles derrubam ele Poder eles fazer isso? Quem vai parar eles? Eu não escondei Eu posso fazer o que eles querem O que eles querem O que eles deixam O que eles deixam? O que eles deixam? Então, por exemplo Então, quando ele volta? Eu não sei, Percy, eu não sei Não Os alemães Eles não explicam as coisas Eles apenas dão ordens Por que? Bem Porque... Porque eu não sei porquê Eu estou meio preocupada Que ele poderia ter... Voluntado Eu não entendo Talvez ali É o melhor Talvez ele poderia ter sido Que ele poderia ter acontecido Que ele poderia ter acontecido Mas eu não sei Se ele poderia ter acontecido Eu poderia ter acontecido Com ele Que ele poderia ter acontecido Que ele poderia ser O que é isso? O que é isso? Por que tem cúbulos que saem dessa pintura? Por que parece que essa cúbula não se encaixa? Eu acho que precisa de poder. Onde posso eu colocar o poder? Máscara de gás. Tá indo pra cá. Bora ver o que tem mais por aqui. Será que tem algum maluco por aqui? Por que eu não consigo interagir aqui? Encontre a fonte de alimentação. Eu já encontrei, velho. Ah, tá por ali. Ah, tá aqui. Ah, confio que o poder tem essa pintura também. Ah, eu confio que esse poder tem essa pintura. Beleza. Agora eu tenho que fazer o bagulho lá. Colorir, vai. Tá errado? Ah, tá. Pera, eu acertei então. Era realmente esse e esse aqui. Bora ver agora. Preciso acertar o último. Que loucura! Comprar coisas. O que você vai? O que você vai ver? Eu posso. Seu cofre. Ah? Ah, esse é meu, é? Vamos ver. Que legal. Hum. Então quer dizer que eu tenho aquele bagulho? O que é isso aqui? Para quando você derrubar alguém, mas não para sempre. Ah, tá. É um bagulho. Melhorar a bagagem da balha. Aqui é kit mecanismo para melhoria. Não tenho. Não tenho. Bom, eu não preciso cruzar as brancas para chegar aqui. Viagem para a estação de trem. O que é a estação de trem? É aqui? Ponte. Escotilha. Aldeia. O momento. Tá. É só eu sair daqui. Aqui. Opa, tu é maluco ali. Não vou derrubar ele. Não vou derrubar ele. Quero uma lanterna, mano. Vamos tocar isso aqui. Eu não sei se a Prue fez isso tão longe. Eu não sei se o Sr. Kite enviou ela para o distrito de guarda. Ela poderia ter apenas pulado pela barra da estação de Apple Hall. Pior que eu vou ter que tocar essa bosta aqui. Eu acho que não era bem assim. Eu acho que não era. Eu acho que não era. Eu acompanhei só o enfeite mesmo. Vou dar uma volta aqui. Eu acho que é só bem aí, Rondon. Eu vou entrar lá Se eu achar alguma coisa pra cá Não tem nada O que nós vamos fazer se não tem comida? Você vai se abrir? Eu tento não me enxergar Ei, olhe o que você achar! Você vai me enxergar! Você vai me enxergar! Toma-te Nós chegamos para você, você desculpa! Que loucura! Ui! Peraí Cadê a garrafa? Não tem garrafa não? Isso hein, pô Garrafa, 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 garrafa Isso aqui Eu me faço para equipar ela Puta aqui Não vira, não vira, não vira! Não vira O maluco Não vira O maluco Ali Outro maluco ali Aqui abre! Abre! Não, faz barulho Tá, acho que não faz tanto barulho Olha pra lá Três malucos, esse aqui tem que olhar pra lá pra eu pegar isso Por favor, não se desculpe Eita Olha o telefone, mano Por favor, não se desculpe Como eu não me desculpe das ruas? Ei! Não, não se desculpe das ruas Não, não se desculpe das ruas Não, não se desculpe Não, não se desculpe Não, não se desculpe Deixem meu amigo para nós Fale! 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 Agora nós vemos o barulho aderente do sistema Agora nós temos que usar Pronto Finalmente, concluímos essa missão O báscemon de lado vamos usar Use o báscemon de casa Pronto Use o báscemon de thought Use aí Do another Vou dar de novo? Não, não preciso mais. Ah, tá. Eu acho que é melhor. O Percy nunca estava errado com uma coisa assim. O que é que eu dou a virada? Vamos colher para a parede, mano. Venha, 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 venha. Desculpa, não pôr. Ah, venha, venha daqui, né? Acho que não tem mais ninguém. Trap. Ah, é assim que eu nasco... bem. Ah, agora eu tenho que encontrar uma lanterna que vai sair com uma lanterna.